O Nascimento de Jesus Um dia Deus enviou um anjo Gabriel para visitar Maria e dizer que ela seria mãe de Jesus. Aos pedrados ficavam em uma estrebaria, ali nasceu Jesus. Os anjos anunciaram uma boa nova, de que Cristo o Salvador havia nascido. Três reis magros urgentes, guiados por uma estrela, foram adorar ao menino Jesus. Quando as magras chegaram, presenciaram Jesus com o crescente emirra. A Ressurreição de Jesus Jesus foi com três discípulos ao Monte das Oliveiras para orar. Porém, Jesus foi atraído por Judas por trinta moedas de prata. Judas se aproximou de Jesus, beijou e o entregou aos guardas, que levaram ao governador Pilatos para ser julgado. Pilatos não encontrou nada de errado em Jesus, mas entregou aos soldados romanos. Porém, no terceiro dia ele ressuscitou e apareceu a muitas pessoas. Sansão e Dalila Sansão e Dalila E acabou contando que o segredo de sua força estava em seus cabelos. Dalila esperou Sansão dormir e cortou o cabelo dele. Vamos feliz, Deus fizeram dele. Na TV Leão, você se diverte no canal Criança tem cada uma.